salve gurizada, olha o gordo velho por aqui, estamos aqui hoje à beira do rio Kuluene ali o rio, tiremos um final de semana para dar uma pescada, eu e meu filhote estamos aqui hoje e eu quero deixar, ensinar aí, ensinar não, creio que muitos sabem mas alguns que não sabem tem vontade de aprender, estava dando uma andada aqui e resolvi mostrar como é que funciona a armadilha de laço, é um caso de sobrevivência, caso de necessidade aí às vezes a armadilhazinha de laço ajuda muito, aí eu vou mostrar para vocês, eu estava olhando aqui e achei esse lugar, é na beira do rio, é um lugar com indícios de que anda pássaros e outros animais né, o correto é você procurar no mato, lugar onde caem frutas e tal que possa ter trânsito de animais, mas o intuito nosso é mostrar como é que funciona, eu achei essa varinha aqui e vou usar ela como amostra, beleza, eu vou agora passar o telefone aqui para o meu guri, ele vai me auxiliar aqui enquanto eu procuro o material para nós fazer o nosso laço, beleza galera, eu vou dar um pause aqui para encontrar o material assim que eu encontrar eu mostro para vocês o procedimento, beleza, opa, voltando, então galera, eu achei ali ó, duas forquilhas, certo, você vai cortar ela nesse formato para sobrar essa parte aqui ó, a gente vai enfiar no chão, ela tem que ficar o ganchinho aqui, beleza, de uma mesma arbusta ali eu tirei as duas forquilhas e mais esse pauzinho aqui que atravessa, beleza, beleza, vamos iniciar o procedimento, aí você vai achar uma madeirinha para fazer o seu açoite, eu achei essa aqui ó, correto, ó, solta, certo, ela tem, essa madeira vai servir só para desarmar o laço, correto, o seu lacinho vai estar amarrado bem no tronco ali ó, né, para segurar o que for pego, beleza, então vamos colocar aqui ó, você mede a distância, aonde der a ponta da sua vara de açoite, você vai montar a sua armadilha, beleza, eu vou tentar mostrar aqui para vocês agora, ó, segura aqui para o pai, segura aqui para o pai Matheus, beleza, segura o pai aí, bom, então vamos dar início, vamos limpar aqui o nosso local, aqui você vai pegar as suas forquilhas, cortar num tamanho aí de mais ou menos um palmo e quatro dedos aqui ó, meio já fazendo a ponta, certo, gurizada, tirar esse toquinho aqui, não tem necessidade dele, tá pegando ele aqui? Tá pegando aqui direitinho, vai enfiar ele no chão, e acho que quebrou nossa forquilha, não é deixa, esquecer uma machadinha né, vamos cortar menor, diminuir um pouco, você vai introduzir aqui ó, certo, a sua forquilha, a outra, a outra, o mesmo processo, corta ela fazendo a ponta, e numa distância aqui, um pouco menos de um palmo, e, enfim, crava a outra no chão, aí vem esse, esse pauzinho, vai ficar nessa posição aqui, correto gurizada? vai ficar assim, vamos diminuir ele aqui, para evitar a fadiga, esse aqui vai ficar assim, beleza? Eu vou na minha mochilinha aqui ó, eu tenho essa corda de nylon aqui, você, faz a laçada, faz a laçadinha aqui ó, e vai puxar aqui o seu laço, vamos puxar o nosso laço aqui ó, aqui de noite deve passar, macaco, leão, leão, leão não, onça, tatu, aqui gurizada, está o nosso laço, beleza? Vamos ser armado aqui, o que nós vamos fazer agora? aqui ó, vem para cima, filma lá, vai vir aqui ó, vai deixar ele bem próximo aqui, deixar ele bem próximo do chão, no tamanho, e vai dar esse nó aqui ó, certo, pega a voltinha, vai lá, pegar essa aqui ó, e amarra bem amarrada, aqui ó, não tem perigo de escapar, certo? E aí, o que fizemos? Vamos fazer o gatilho agora, gatilho você pega outra, essa varinha aqui ó, vamos usar ela, caprela! Essa varinha aqui vai ser o nosso gatilho, certo galera? Aí, você vem aqui ó, puxa o seu laço, mede o tamanho que você quer ele, para você amarrar o seu gatilho, nós vamos dar outro nó aqui ó, você tem que arrumar o gatilhozinho, vou tirar aqui o pauzinho, para fazer o gatilho, esse aqui ó, esse vai ser o nosso gatilho, vamos puxar de novo, no tamanho, opa, mesmo nó, conhecido como nó de porco, mas se eu não me engano, é o nó, não me lembro o nome do nó, você amarra bem no meio do toquinho, bem amarradinho aqui ó, não tem perigo de escapar, correto? Você vai puxar ele aqui, coloca essa trava embaixo das furquilhas, e esse vai passar aqui ó, e aqui ó, vai ficar o nosso gatilho, certo? Vamos trabalhar nele agora. Eu vou cortar aqui ó, um palmo e quatro dedos, certo? Vamos fazer o encaixe dele bonitinho. Mede aqui, e esse outro só, você enfia atrás aqui, para fazer de calço. Enfiar ele bem cá dentro. Ele vai servir de calço, ok? E daí puxamos a nossa armadilha. Puxa aqui ó, esse aqui depois nós vamos amarrar lá no nosso tronco principal, que é o que vai segurar né? Aqui está o nosso açoite. Colocamos aqui. E, bem aqui ó. E aqui ó, nós vamos armar o nosso laço, bem aqui em cima do gatilhozinho. E aqui, eu vou colocar a nossa isca embaixo do gatilho. Bora ser cuidado lá, Matheus, que o pai vai fazer o teste. Dá para o pai o telefone. Aqui é assim, tudo meio, meio chucro. Então está aqui, o nosso açoite. Está aqui o nosso gatilho. O nosso armador. E a nossa isca aqui. O bicho que vem, vai vir daqui ou vem de lá. Ele vai ter que... Sai dali, Matheus. Ele vai ter que mexer aqui, para comer. Quando ele mexer aqui ó, o que acontece? Nosso laço desarma. E está lá. Nosso bicho fica amarrado. Beleza, galera? Vamos armar de novo. Voltando. Então, armei de novo. Está aqui o nosso açoite. Nosso gatilho. Nosso armador. Nosso lacinho aberto aqui. O bichinho vem aqui. Tic, 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 tic. Vai comer lá. Tenta mexer e... Ficou preso. Aí. Certo? Eu espero que tenha ajudado. Não ficou um vídeo muito bacana, mas... Né? É isso aí. É a nossa armadilha. Deixa o pai soltar aí, Matheus. É isso aí, gurizada. Eu espero que tenha ajudado aí o vídeo. Beleza? E a gente vai usar isso aqui num caso de extrema necessidade, né? Para obtenção de alimento e tal. E é isso aí. Espero que o gordo tenha ajudado. Um abraço do gordo aí. Se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Acompanhe o gordo aí e seus amigos. Curte, compartilha. E por aí vamos nós. Beleza? Espero ter ajudado, gurizada. Um abraço do gordo. Um abraço do gordo.